Muito bem, pessoal, nesta aula vamos estudar a Lei 6370 de 2018, que criou a Guarda Civil aqui no município de Bento Gonçalves. Vamos ver as principais informações sobre esta lei, com foco sempre, é claro, na prova do nosso concurso público. Por isso mesmo, eu vou mostrar esta lei da forma que eu esquematizei aqui para vocês e depois tem um simulado que eu preparei com 14 questões para que vocês possam testar os conhecimentos para chegar preparados para a prova ao final do nosso estudo. Então, a gente vai primeiro fazer uma análise aqui dos artigos da lei e depois teremos as questões que vocês podem resolver e que eu também vou fazer a correção em vídeo, para a gente fazer uma boa revisão, um bom fechamento aqui do nosso estudo, da nossa preparação para o concurso de Guarda Civil Municipal aqui de Bento Gonçalves. Chega de conversa, vamos ao trabalho, vamos ao que interessa. Pessoal, esta lei, então, em 2018 criou a Guarda Civil. Até então não existia a Guarda Civil em Bento, foi criada e logo a seguir a criação já teve a realização do primeiro concurso público para a Guarda Municipal. E a gente tem, então, aqui, no artigo 1º, que a Guarda Civil é um órgão imediatamente subordinado ao gabinete do prefeito, sendo parte integrante da Secretaria Municipal de Segurança. Claro. Então, lembrem disso, a banca pode perguntar a quem que a Guarda Civil é subordinada. Aqui, neste primeiro momento, fala que ela é subordinada imediatamente ao gabinete do prefeito. E ela faz parte da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança. Bom, o artigo 2º diz que esta lei estabelece normas gerais para a Guarda Civil de Bento Gonçalves, seguindo as regras da Lei Federal sobre Guardas Municipais, que é a Lei 13.022 de 2014. Esta lei é uma lei federal que traz regras que todas as Guardas Civis municipais devem observar. E, é claro, ao fazer esta lei, o município de Bento Gonçalves seguiu todas as regras dessa Lei 13.022. Este artigo 2º eu não imagino que venha a ser cobrado em prova. Acho muito improvável que seja perguntado. Aí, o artigo 3º vai trazer aqui as incumbências da Guarda Civil e também algumas características da Guarda Civil que podem ser perguntadas na nossa prova. A Guarda Civil é uma instituição de caráter civil. A banca pode tentar te enganar dizendo que a Guarda Civil é uma instituição de caráter militar, por exemplo. Aí está errado. Guarda Civil é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, conforme previsto na lei, e incumbe. O que faz a Guarda Civil Municipal? A principal função dela é a proteção municipal preventiva, prevenindo, evitando que os delitos aconteçam, ressalvadas, é claro, as competências da União e dos Estados. Nessa atuação preventiva, a Guarda Civil vai estar presente em muitos locais, evitando, justamente, que delitos sejam cometidos nesses lugares que ela estiver presente. Bom, a gente tem, então, aqui um resumo nesse esquema das principais informações que nós vimos nesses três primeiros artigos. Não esquece, a Guarda Civil é um órgão imediatamente subordinado ao gabinete do prefeito, ela faz parte da Secretaria Municipal de Segurança, é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, que cuida, que tem como principal incumbência a proteção municipal preventiva, atuando na prevenção. Tem alguns princípios que ela vai observar, princípios mínimos da Guarda Civil. O primeiro deles é a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Esse é um primeiro princípio mínimo de atuação da Guarda. Ela vai atuar para garantir essa proteção de direitos humanos fundamentais, para garantir o exercício da cidadania e das liberdades públicas. Os direitos humanos fundamentais são principalmente aqueles previstos a partir do artigo 5º da Constituição Federal. Também é um princípio mínimo a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo comunitário. A Guarda Municipal faz patrulhamento justamente para prevenir, para evitar que delitos aconteçam, mostrando ali, dando uma sensação de segurança para as pessoas. Compromisso com a evolução social da comunidade. E atenção pessoal, uso progressivo da força. O que é o uso progressivo da força? Quanto mais força for necessária, mais força será utilizada. Quanto menos força for necessária, menos será utilizada. Aqui é uma ideia de uma adequação, na verdade, à necessidade. A Guarda Civil só vai utilizar a força quando for necessário e ela vai começar usando, digamos assim, de leve e conforme for necessário aumentar o uso da força, ela vai utilizar. Aqui a banca pode tentar te enganar, trocando esse progressivo por outra palavra, como uso arbitrário da força, ou uso excessivo da força. E aí está errado, é o uso progressivo da força. Muito importante memorizar esses princípios. É muito provável que a banca faça uma questão sobre eles, trazendo, então, eles numa lista e perguntando quais estão certos ou não. Avançamos agora para as competências da Guarda Civil. E há uma competência geral da Guarda Civil à proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Esses bens abrangem todos os bens do município. É que lá no Direito Civil, no Código Civil, na classificação dos bens públicos, os bens podem ser de uso comum, de uso especial e dominiais. Todos são bens que pertencem ao município. A diferença é o uso que é feito deles. Os bens de uso comum são esses bens que todos nós utilizamos, como praças, ruas e avenidas. Um bem de uso especial é um bem que é utilizado pela Prefeitura para um serviço público. Por exemplo, o prédio da Prefeitura, o prédio da Câmara Municipal, as escolas públicas municipais, os postos de saúde, todos esses são bens de uso especial. E os bens dominais são bens que pertencem ao município, bens do domínio do município, que não estão sendo utilizados para nada. Só são bens que pertencem ao município. Todos os bens do município são protegidos pela Guarda Civil. Se a banca fizer uma questão dizendo que a Guarda protege somente os bens de uso comum e não os de uso especial e dominiais, estaria errado. Ela protege todos os bens do município. Tranquilo? Aí nós temos no artigo 6º competências específicas da Guarda Civil. Sempre respeitando, é claro, a competência dos órgãos federais e estaduais. É que lá na Constituição Federal, no artigo 144 da Constituição, estão as principais atribuições da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. E, claro, a Guarda Civil não vai passar por cima e invadir competências desses órgãos estaduais e federais. Ela vai atuar juntamente e em conjunto com eles, muitas vezes complementando a ação deles ou cuidando mais dos bens do município. E aí nós temos, então, uma lista de competências da Guarda Civil. Primeiro, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Cuidar, então, do patrimônio público. Essa é a primeira informação. Segunda competência específica. Prevenir de prevenção e inibir, de coibir, quando houver alguma violência, alguma ação, pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Então, ela faz a vigilância para que ninguém venha a depredar ou pichar bens do patrimônio público. E, se alguém fizer isso, ela vai tomar as medidas para coibir, para evitar que o dano continue sendo realizado. Ela também vai atuar, a Guarda Civil, preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Claro, a Guarda Civil não vai cuidar só para que a praça, para que uma estátua não seja danificada. Ela vai cuidar também para que as pessoas que estão frequentando os lugares públicos também não tenham a sua segurança violada. Então, ela também atua nesse patrulhamento preventivo, nesse sentido. Também colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, principalmente com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, em ações conjuntas que contribuam, que busquem essa paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Então, claro, se alguém estiver sofrendo uma violação dos seus direitos fundamentais, pode a Guarda Civil colaborar para resolver essa situação, para pacificar. Interessante que também temos aqui o exercício de competências de trânsito. Muito embora o município de Bento Gonçalves tenha também os seus agentes de trânsito, a Guarda Civil pode também exercer competências de trânsito que lhe forem conferidas em vias e logradouros municipais, nos termos do Código de Trânsito, ou de forma complementar, quando autorizado pela Autoridade Superior, que seria o secretário de Segurança ou o prefeito, que podem autorizar a Guarda Civil a atuar de forma complementar, auxiliando também na educação para o trânsito, ou ainda mediante convênio com o órgão de trânsito estadual ou federal. Então, vejam, a Guarda Civil, não obrigatoriamente, mas ela pode exercer competências de trânsito. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil, quando acontecem essas calamidades, que a defesa civil vai atuar para ajudar as pessoas, a Guarda Civil também pode cooperar. E interagir com a sociedade civil para discussão de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. As comunidades preocupadas com a violência podem realizar reuniões e convidar integrantes da Guarda Civil para irem lá debater e discutir como eles podem atuar para melhorar essa situação de segurança pública. Também estabelecer parcerias com órgãos estaduais e federais ou de municípios vizinhos, por meio de convênios ou consórcios, para ações preventivas integradas. Então, inclusive, a Guarda Civil de Bento Gonçalves pode fazer parceria com guardas de outros municípios para conjuntamente atuarem na segurança da região. Também articular-se com órgãos municipais de políticas sociais, visando, buscando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Essa questão de ações interdisciplinares de segurança é combater a segurança, garantir a segurança, combater a violência por diversas formas. E aí, numa ação interdisciplinar, a gente pode ter colaboração da educação, da assistência social, da própria Guarda Civil, unindo esforços e medidas para justamente evitar a violência. Também integrar-se com demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano. Pessoal, o poder de polícia administrativa é o poder de fiscalização que a prefeitura tem sobre as atividades. Por exemplo, todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços que funcionam no município são fiscalizados pela prefeitura. Os fiscais da prefeitura vão nesses estabelecimentos ver se eles estão atendendo todos os requisitos estabelecidos na legislação. Inclusive, para que o estabelecimento possa começar a funcionar, tem que ter aquele alvará expedido pela prefeitura. E nessa fiscalização, muitas vezes, os fiscais da prefeitura vão precisar do apoio da Guarda Civil para garantir justamente o cumprimento da ordem. Então, é possível também essa atuação da Guarda Civil como apoio para essas ações de fiscalização da prefeitura. Também garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto e imediatamente, quando se deparar com elas. Situações emergenciais, o Guarda Civil vai estar lá para ajudar. Aqui, muito importante, pessoal, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, não mexendo em nada, garantindo para que ninguém mexa em nada, para que, quando chegar a perícia, possa ser feita a perícia adequadamente, quando possível e sempre que necessário. Aqui, pessoal, eu acredito que a banca pode fazer uma pegadinha trocando para quem que é encaminhado em caso de flagrante delito. Pessoal, quem é que investiga um crime depois que ele aconteceu? Quem faz a investigação, quem tem esse papel de investigação, é, geralmente, a polícia civil. Em alguns casos, pode ser a polícia federal, mas, geralmente, é a polícia civil. Então, quando um guarda civil flagra alguém cometendo um delito, deve fazer um encaminhamento para o delegado de polícia, que é o chefe da polícia civil. O delegado de polícia, então, que é feito esse encaminhamento. A banca pode mudar essa autoridade, memoriza que é para o delegado que é encaminhado. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor, por ocasião de construção de empreendimentos de grande porte. Se um novo empreendimento vai ser instalado no município, pode ser que ele impacte a segurança. Seja pela necessidade de mão de obra que vai precisar na sua construção, e aí termina a construção do empreendimento e os trabalhadores estão desempregados e ficam no município, numa situação de pobreza. Isso pode ser um problema para a segurança. Ou até mesmo pelo público que vai frequentar este local, este empreendimento. Então, quando tem um empreendimento de grande porte a ser construído, a prefeitura vai fazer uma análise sobre vários aspectos, dos impactos que isso vai causar. E no que se refere à segurança local, a guarda civil vai contribuir com a prefeitura nessa análise desse possível impacto à segurança pública que o grande empreendimento pode causar. Também desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com outros órgãos do município, ou até mesmo órgãos de outros municípios, ou órgãos estaduais e federais. Auxiliar na segurança de grandes eventos, feiras e nas comunidades do interior onde ocorrem as festas comunitárias, bem como na proteção de autoridades e dignatários. atuar mediante ações preventivas também na segurança escolar, garantindo, então, a segurança no entorno da escola e participando também de ações educativas com o corpo discente, discente são os alunos, e docente, que são os professores, nas unidades de ensino municipal, para colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. No exercício das suas competências, a Guarda Civil poderá colaborar ou atuar conjuntamente com outros órgãos de segurança pública do Estado, da União, ou também de municípios vizinhos. Diante do comparecimento do órgão descrito, deve a Guarda Civil entregar a ocorrência com as devidas informações e prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Sempre que a Guarda atua numa situação de prevenção de violência emergencial, ou naquele caso do flagrante que é encaminhado para o delegado, a Guarda Civil atua até chegar ao órgão competente, seja Polícia Civil, Polícia Federal, e aí, quando chega a autoridade competente, a Guarda Civil permite e dá condições para que eles façam o seu trabalho. Não vai a Guarda Civil dizer não, eu cheguei primeiro, eu que vou conduzir a socorrência. Não, porque tem competências que são da Polícia Civil ou da Polícia Federal, então a Guarda Civil só vai fazer um primeiro apoio e garantir ali a preservação do local. Aí, quando chega, geralmente, a Polícia Civil, a Guarda Civil se retira, ainda se coloca à disposição, se precisarem de algo, mas deixa a Polícia Civil fazer o trabalho dela. Então, essa que é a ideia deste parágrafo único. E a Guarda Civil pode, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente serviços de outras guardas de maneira compartilhada. Quer dizer, guardas de diversos municípios da região podem se integrar e uma ajudar a outra, porque, às vezes, uma das guardas tem o equipamento que a outra não tem e vice-versa. Então, pode fazer um consórcio e aí uma pode emprestar para a outra esses equipamentos em algumas situações, em grandes eventos, enfim. Essas parcerias entre as guardas civis de diferentes municípios podem ser realizadas. Muito bem. Agora a gente tem as exigências para investidura e a banca adora perguntar isso em prova também. O primeiro requisito básico para ser investido como Guarda Civil Municipal é ser brasileiro, é ter a nacionalidade brasileira. Pessoal, uma informação importante. não precisa ser brasileiro nato. É que lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que somente um brasileiro nato pode ocupar. Como presidente da República, oficial das Forças Armadas, diplomata, enfim. São altos cargos. O Guarda Civil Municipal não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro. O brasileiro, de acordo com a Constituição Federal, pode ser nato ou naturalizado. E ambos é possível. Se a banca afirmar, na tua prova, que há um requisito ser brasileiro nato, está errado. Porque o requisito é ser brasileiro. Pode ser nato ou naturalizado. Tem que estar no gozo dos seus direitos políticos. Não pode estar com os direitos políticos suspensos ou ter perdido os direitos políticos. Tem que estar aqui de obrigações militares e eleitorais. Vocês vão levar a documentação comprovando. No caso de homens militares e eleitorais, no caso de mulheres, somente eleitorais, porque as mulheres são dispensadas do serviço militar obrigatório no Brasil. Nível médio completo. Essa é a escolaridade para o cargo. Aqui a banca até poderia tentar uma pegadinha, dizendo que o cargo exige nível superior. Mas aí todo mundo ia acertar. Porque vocês sabem, quando vocês se inscreveram no concurso, vocês viram que o requisito era nível médio. E é nível médio que precisa para ingressar mesmo. Idade mínima de 18 e máxima de 30 anos. Aptidão física, mental e psicológica. E doneidade moral, que é comprovada por uma investigação social. Quando vocês são convocados para assumir o cargo, vocês vão entregar uma série de documentos que são requisitados. E a Guarda Civil vai investigar, com base nessas informações, se as pessoas que passaram no concurso estão aptas para assumir o cargo. Se não tem nada no seu passado ali que impeça, de repente, de assumir o cargo, com base na sua ficha corrida, geralmente. Carteira Nacional de Habilitação. Categoria mínima AB, que é aquela para carros e motos. E a apresentação de exame médico e toxicológico. Também outros requisitos podem ser estabelecidos na lei municipal. Na sequência, pessoal, a gente tem aqui a capacitação. A capacitação é a ideia de treinar e preparar vocês, que vão passar nesse concurso, para atuarem como guardas civis. Então, o exercício dessas atribuições requer capacitação específica com matriz curricular compatível. Vocês vão fazer um curso de formação para aprender bem o trabalho que vão desempenhar. E este curso pode seguir a matriz curricular nacional. Existe uma matriz curricular nacional que a Senaspe, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, elaborou, para que todas as guardas civis, todas as guardas municipais do Brasil, utilizem esse currículo padrão, deem esses conteúdos para quem vai atuar como guarda civil. E pode ter algumas adaptações, claro, à realidade local. E o artigo 10 prevê que é facultado, quer dizer, é permitido, é possível que o município consorcie com outras unidades municipais do Estado para a formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda civil. Como assim? Toda guarda civil, toda guarda municipal, quando vai nomear servidores, precisa dar para eles esse curso de formação, esse treinamento. Já que é uma necessidade comum, os municípios podem unir esforços. E aí, se tem um município que já fez um curso de formação, que já tem tudo organizado, pode outro município fazer uma parceria para que este mesmo curso que foi dado ou que vai ser dado para os guardas de um município seja ofertado para outros. É possível, então, fazer esta parceria para o ensino, para a formação. Com um detalhe importante, não pode ser órgão destinado à formação ou treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Não pode fazer convênio aqui, então, com forças militares para esse treinamento. Tem que ser com treinamento de forças civis, de segurança pública. Bom, uma informação bastante importante que a gente tem aqui também é o controle sobre as atividades da guarda. E este controle pode ser interno ou externo. O controle interno é exercido pela corregedoria e o controle externo é exercido pela ouvidoria. E a banca pode tentar te enganar confundindo um com o outro. Então, não esquece. Corregedoria, controle interno. Ouvidoria, controle externo. E aí, neste controle interno, a corregedoria vai apurar infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. Enquanto no controle externo, este órgão de ouvidoria, que é um órgão independente em relação à direção da guarda, vai receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias sobre a conduta dos dirigentes e integrantes da guarda municipal, propondo soluções, oferecendo recomendações e informando os resultados aos interessados, garantindo orientação, informação e resposta. Então, a corregedoria é um órgão que faz parte da estrutura aqui da guarda civil que faz essa apuração das infrações. Já a ouvidoria é um órgão do município de fora que recebe reclamações e dá sugestões também para melhorar o serviço prestado aqui pela guarda civil. Bom, o nosso próximo assunto, então, é a corregedoria da guarda civil. Vamos conhecer ela melhor, assim como demais assuntos dessa lei, mas tudo isso no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.